Da Atena internado com Covid-19 em Hospital de São Paulo, apresentador de transmissão vertical usou rede social para falar que foi diagnosticado com a doença e alertar para a importância do uso de máscara e da vacina. Na publicação, o apresentador disse que não escapou da doença mesmo após tomar quatro doses da vacina e fez um alerta para a necessidade da imunização e do uso de máscaras. Mas quero aqui dar meu depoimento pessoal, mesmo com quatro doses de vacina, e usando máscara sempre, não escapei da doença. Não brinque com isso. Use máscara e tome vacina. Disse. Obrigado por assistir nosso vídeo. Aproveite e curte e compartilhe nosso canal. E se você ainda não é inscrito, chegou a hora de se inscrever, não deixe de acionar as notificações para não ficar de fora dos nossos conteúdos. Até a próxima. Tchau.